Um dia de alegria, uma grande conquista, diferença na vida dos empreendedores e acho que é uma oportunidade única de 1.800 pessoas, um trabalho focado em atender aquele que tem negócio. E é impressionante a energia humana, que muitas vezes o digital e a distância não conseguem e isso que faz com que a energia das pessoas todas caminhe numa outra direção. E isso para o SEBRAE que se reinventa este ano, pensando nos próximos 20 anos, é algo impressionante. Nós estamos começando muito bem em São Paulo com essa reunião presencial e tenho certeza que toda essa energia que está sendo gerada aqui vai gerar resultados excepcionais, especialmente se todos estiverem mais ligados ao propósito último dessa organização extraordinária que é o SEBRAE. Tentei passar com a minha palestra, isso aqui não é parte isolada do processo. Na verdade nós fizemos cinco workshops com 750 pessoas e na verdade o que eu passei para a turma toda, porque nem todos participaram desses workshops, foi a síntese do que é o SEBRAE reinventar. De tal forma que todos saibam exatamente o que vai permanecer igual e o que vai mudar muito daqui para frente. Espero que todos tenham captado essa mensagem e espero também que essas mudanças todas aconteçam no melhor nível de excelência. Este evento é muito importante para a gente se integrar com a equipe, com o SEBRAE São Paulo, com o SEBRAE Nacional e alinhar as expectativas para o ano novo aí que vem, que é cheio aí de expectativas, cheio de metas para a gente alinhar. Então o evento foi muito, muito importante para isso. Acho que é um momento assim de nós refletirmos sobre como vai ser esse SEBRAE do amanhã, a partir do que nós temos hoje e do que a gente tem como história. Então o que foi apresentado pelo Instituto Amanakê nos faz refletir muito do como trabalhar, do como atender, do como estar presente, como levar o SEBRAE mais próximo do empreendedor. Então eu saio daqui com muito renovado para 2020. Então, eventos dessa natureza eles são muito importantes para nos motivar para o que está vindo aí em 2020, para engajar um pouco mais a equipe e para fazer com que todos caminhem juntos na mesma direção. Eu acredito que o evento de hoje serviu muito para isso, para que a gente possa olhar na mesma direção, seguir juntos e correr atrás das metas que estão vindo em 2020. E aí 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 E aí